No nosso caso, o desafio é a globalização. O Brasil, sim, vive alguns desafios momentâneos, mas isso não é relevante do ponto de vista da globalização que a BRF está buscando. Acho que o Brasil é uma plataforma super importante, seguirá sendo, e nós acreditamos muito na economia brasileira e no Brasil como plataforma de exportação. A BRF tem as marcas de alimentos mais valiosas e mais conhecidas da América Latina, a primeira e a segunda, inclusive. Então era um pouco natural explorar o quanto essas marcas podem representar em termos de expansão da companhia. A verdade é que pesquisas, após pesquisas, nós descobrimos que os consumidores adoram a marca Sadia, adoram a Perdigão e os produtos. Então, essas marcas são uma plataforma muito importante de globalização. A marca Sadia, por exemplo, tem 60% de market share no Oriente Médio, o que facilita, sem dúvida nenhuma, a expansão que nós estamos buscando em outros países. É a facilidade e uma tendência de consumo. Facilidade por quê? Descobriu-se que as consumidoras, os consumidores em geral, preferem produtos porcionados e fácil de fácil preparo. E aí o alimento natural, você pode adicionar o sabor e tudo que você quiser. E do ponto de vista de expansão também, esse alimento é um alimento muito mais facilmente aceito. As nossas unidades fora do Brasil, inclusive, têm uma tendência a processar o alimento in natura, que nós exportamos do Brasil. Eu acho que tem um apelo de saudabilidade importante também. A BRF adotou uma política de globalização, que é um pouco diferente de internacionalização. O objetivo hoje da companhia é ser uma companhia presente em todos os continentes do mundo. Nós já exportamos para 120 países e nós estamos buscando presença local, sempre considerando o Brasil como uma plataforma relevante. O sonho da BRF é ser uma empresa brasileira global. Então a tendência é continuar esse mesmo modelo. O início da nossa transformação. A BRF vive há pouco mais de dois anos uma enorme transformação, que basicamente nos retirou da posição de um grande produtor de alimentos para uma empresa que sabe muito produzir alimentos, mas que olha para o consumidor. Hoje a BRF é uma empresa que busca no consumidor inspiração para a produção, inspiração para ser, sem dúvida, uma das grandes companhias de alimento do mundo. E esse início foi com um plano de 100 dias. Uma parte significativa das receitas da BRF já são, já é uma parte significativa das receitas e moeda estrangeira. Isso ajuda. Uma parte dos nossos custos também é moeda estrangeira, mas sem dúvida nenhuma, por uma empresa que tem uma plataforma de exportação forte, o dólar nesse preço ajuda. Sim, eu acredito que sim. Com todas as dificuldades, eu acredito que com um pouco de bom senso, de todas as partes, nós vamos conseguir chegar até o final e preparar o país para um ciclo virtuoso de crescimento quando o momento chegar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti